Ah não, ah não, cacapotei meu amigo, eu enganei você Eu ia falar isso agora Tava passando bug aqui em cima Ali ó Dá pra ir até aqui Derrubei um Tem mais um mesmo Aham, derrubei o outro Pra dizer Eu tô aqui em cima, cara Beleza Morri, mas a gente tá muito minhado Mano, matei, WTF Você matou o outro É, eu matei, matei Derrubei um Morri Achei o mais Achei o mais É esse cara Tem cara aqui? Ah, tô vendo Derrubei Tem Cadê dois dois Ah, eu vou acabar morrendo aqui, eu tô sem vida e não Morro não Ponte Carregou ali Matei os dois Nossa E tem cintas E tem cintas que tem na nossas costas Tem cintas Cuidado dois, tem mais cara Deu B1 Tem nas pedra, pedra, pedra Eu vi Deu B1 Bateu outro Boa Acabou certo Acho que acabou aqui Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá avançando pra vocês Pro divisão Foi o cara correndo o campo aberto, acertei um Matei Tô com uma cara aqui Tem Tem um Não é que isso? Ungara no soco Que? Matei Está na BBQ Intenção Matei o outro Boa, matou Ai que isso, não matou não Derrubei Ai tem outro aqui Ai eu caí Esse aí tem um Derrubei um Olha que tá o outro O outro tá lá também Morreu, morreu os dois Derrubei um, derrubei um Tô seguindo Matei Boa, matei Ai, escarado Embaixo, embaixo Boa, bom Não é só escar mesmo Desculpa Não, acho melhor tentar a sorte com essa arma O brabo tem nome Foda que eu acho que vou morrer pra área Caraca Brabo tem nome Tá, eu perdi você Eu vi, só que eu virei o scope e abri um look Mano A área de estrutura Nossa, ele é antes do... Nossa, o cara vai abandonar o amigo, ele fica assim Abandonar o amigo não? Aham Um pouquinho as barras Deixa eu matar o vantos Ou uns... Não, pera aí Três Não Você vê esse cara? Ah, tô vendo Ah Caiu Nossa senhora, hein Mas pode que você quiser que ele não visse Não sei onde ele se inspirou Não, não Ele deve estar atravessando o rio Ou não É o pino Ah Onde é atirar com o silenciador? Sempre que o pino que ela sabe Não 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 Obrigado.